E aí pessoal, beleza? Pessoal de tardinha agora, eu tava vindo aqui com eles ovos nesse codorna Eu vou mostrar pra vocês o tamanho do ovo que elas bocaram Pessoal, elas bocaram um ovo gigante, gigante Olha só, vou tá entrando aqui pra mostrar pra vocês melhor Olha aí, as codorna estão de boa agora de tardinha Olha só, eu jogo um pão de dente pra elas também Os periquiques estão em cima Só pegar um foco pra vocês verem Olha aí, tô com o caçal de calor pra cega também Se você não viu só o vídeo no viveiro, pessoal Tá aqui aí no canal, beleza? Olha que bonito esse codorna aí, pessoal Olha só Olha aí Ah, olha que tá no ninho aqui, pessoal Olha aí, ela não saiu do ninho ainda Até hoje a cara no ninho E olha que bonito, pessoal, as codorna Eu vou tá pegando aqui agora o ovo, pra vocês verem o tamanho, pessoal Olha, bota aí no chão, pra vocês verem E olha só o tamanho desse ovo, pessoal Só pegar um foco pra vocês verem Calma aí Olha isso, pessoal Quase maior que minha mãe Quase tamanho da minha mão Você tá doido Esse aqui é um ovo normal Vou pegar pra vocês verem Olha que diferença, pessoal Vou pegar um foco aqui Olha isso, pessoal Olha que diferença Não sei se tá pra vocês verem aí pelo celular filmando Mas é gigante, gigante Deixa eu pôr no chão aqui pra vocês verem melhor Olha aí, pessoal Olha o tamanho dele Olha que diferença Olhando assim, pessoal Não dá pra ver muito bem, não Mas pessoalmente Ele é gigante, gigante Deve ser até duas gemas Depois, se vocês quiserem Eu posso até Fazer um vídeo quebrando aí Pra ver se tem duas gemas Olha que tem um outro aqui também Normalzinho Olha aí Ele é gigante, pessoal Ele é grandão Acho que assim, ele não é muito gordo Mas ele é comprido Olha isso Eu acho que ele deve ter duas gemas, pessoal O que vocês acham? Comenta aí embaixo Depois eu posso fazer um vídeo quebrando aí Pra ver se tem duas gemas ou não Deixa eu pôr Se eu tirar uma foto pra pôr na capa Olha aí Olha aí, pessoal Tirar uma foto pra colocar na capa Olha aí o tamanho dele, pessoal Você que tá doido Olha aí que bonito Os ovos tudo bonitos Como vocês podem ver, pessoal Olha isso, ó Olha aí que da hora Esse é um ovo normal E o ovo gigante Olha o tamanho desse ovo, pessoal Você que tá doido Olha só As cordones estão aí Que eu ando no canto Ciscando lá de boa Olha aí Tá vendo? O bom de criar as no chão É isso, pessoal Que as ficam aí Ciscando, extraído Não vi que estressado Olha as cordones marronzinhas As pintadas ali Marrom e branco A branca As normalis gigantes Muito bonito, pessoal Olha só Joguei um pão pra elas Especiar as corna E as colopsiei Que os periquiques Estão aí em cima aí, olha Depois eu vou arrumando Esse viveiro Direitinho pra elas Olha só que bonito, pessoal Vocês ficam comentando aí Que falando assim Que ela junta assim Com os periquiques E assim não choca Eu vou deixar aí Fazer um teste Se ela não choca Depois eu separo Fazendo viver só pras duas E a cordona Continua no nin, pessoal Aí como vocês podem ver Olha só Agora se ela vai chocar Eu já não sei, pessoal Eu já não sei, pessoal Que preciso fazer mais nin Porque as ovos Não fica entrando no nin Não fica entrando no nin Também Aí acaba estrapalhando Nela um nin só Acho que eu separar a cela Eu acho que ela chocava Mas do jeito que está ali Eu acho que não vai dar muito certo Não E olha só o tamanho Esse ô Gigante Olha aí, pessoal Não sei se dá pra ver Diferença assim Só olhando assim Mas Principalmente ela é grandão Ele é quase do tamanho Da minha mão Olha aí Depois eu vou quebrar ele Pessoal, vou fazer um vídeo Quebrando ele Pra ver se ele tem duas gemas Ou não Então comenta aí já O que você acha Que ele tem duas gemas Ou não Olha que bonitinho As cordonas, pessoal Que eu preciso de comprar mais Só que é difícil mais achar Pessoal Que eu moro em cidade Mais pequeno Quase ninguém cria É muito difícil achar A pessoa que vende E quando eles vendem É só aquelas comuns Pequenininhas Eu queria comprar Das gigante Essas coloridas Assim maior Mas que é difícil Caixinha que eu queria Comprar ovo da internet Pra pôr chocar Olha aí Mas é esse aí, pessoal Um vídeo rapidinho Se você tá gostando Se você gostou do vídeo Já deixa o like Embaixo Inscreva o canal Que isso me ajuda bastante É isso aí Valeu Que a próxima É nóis